Amigos, que coisa boa é falar com Deus através da palavra. Então, nós estamos aqui mais uma vez trazendo a primeira leitura e nós queremos ouvir. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com Sirineses e Alexandrinos e alguns das Cílias e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos e disseram Ouvimos este homem dizendo blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e conduziram ao Sinédrio. Aí, apresentaram falsos testemunhas que diziam Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus, Nazareno, ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, amigos, este foi a primeira leitura deste dia 24 de abril. A gente está aqui sempre mostrando para vocês um pouquinho de aparecida através de nossos vídeos, né amor? Sim. E através de nossos vídeos, a gente aproveita e leva um pouquinho de Deus, a palavra do Senhor, a gente para nós conversar, para vocês assistirem, tocar no sininho, inscrever no canal, tocar no sininho, dar aquele like. A gente quer, quanto mais gente estiver do nosso lado, mais devotos com a gente, a gente pode mandar mais vídeos para vocês, mostrar mais o local de aparecida. A gente corre atrás para poder mandar vídeo para vocês, aqueles que não conhecem, a gente manda vídeo, né amor? E para aqueles que conhecem, mata a saudade também, a gente manda vídeo. E peço para Deus, Nossa Senhora, ajudar nós nesse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fique com Deus amado. Tchau, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.